Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2018 para pensem no modo rumo ao estrelato. Estamos na nossa quinta temporada aqui ao serviço do Real Madrid. Temporada essa que está quase já no fim, não é? Já estamos aqui na parte final da temporada. Pessoal, ontem correu-nos muito bem. Fomos à casa do Bayern Munich para a Liga dos Campeões, quartos de final e conseguimos uma vitória por um zero. Foi um jogo muito difícil, bastante complicado. Mas lá conseguimos ganhar por um zero. Hoje, o que é que temos aqui hoje? Hoje temos aqui um jogo para a Liga Santander, para o Campeonato Espanhol, contra o Reus na nossa casa. E vamos tentar aqui 3 pontos. Vamos tentar aqui 3 pontos. Porquê? Porque o Valencia, que está em quarto lugar, está exatamente com os mesmos pontos que nós. temos 60 pontos, exatamente como nós. O que quer dizer que se nós perdermos pontos neste jogo e eles ganharem, voltamos para o quarto lugar outra vez. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero manter o terceiro lugar e quero tentar afastar-me do Valencia, não é? Por isso é muito importante que a gente consiga 3 pontos neste jogo. E temos então o Madrid. Por isso, bora lá, não é? Bora lá. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Frentas Lobo, que irá fazer análise aos lances do jogo. Estamos a jogar em casa, estamos a jogar perante o nosso público. Por isso temos a obrigação de ganhar este jogo, não é? Pelo menos de fazer por isso. Bora lá então. Claro que é falta, claro que é falta. Olha o primeiro golo já aqui do Jimmy. Ganha-me na golo de livre. Claro que partiu tudo. Oh, já tinha passado por ele. Olha muito o permissor. A bola não conhece nem um quilômetro de real, veja. Já vai. Já vai. Está muito longe da área. Não vai arrematar direto. Ah, que graças! Era um bocadinho mais para o canto, men. Já, se a bola fosse mais colocada, isto era golo, meu. Fogo, men. Vai aí! E aí, a fogo. Não, mas tu que estás aí à frente da baliza, não é para me passares a bola, é para arrematares, men. Vai, tira! Isso! Isso! Ah, não, 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 não. Não era isto que eu queria fazer, meu. Fónix! Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha de fulporidade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. Procura alguém mais adiante. Manda um chutão lá para a frente. Excelente intersecção. Benzema. Bem jogado. Caraca, só o Benzema. Faz jogo, men. Colocou aquela bola mesmo redondinha para o golo. Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lances. deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o golo. Entraram muito bem no gol. E pesaram o ritmo, já levam três a menos. Ah, mau passo, men. Mau passo, men. Vai, coitrão! Vai. Vai. Pé jogado! Bola para o flanco. Pode tentar cruzar daqui. Muita qualidade nos pés. Continua sem oposição. Um tribo inteligente. Graças. Mete por cima das defesas. Ah, então deixaste a bola passar, men. Não, coitrão. Fonix. Graças, men. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vem. Grande passe, men. Grande passe. A defesa foi apanhada em contrapé. Grande técnica. Grande técnica. Bom jogado. É um passo da qualidade. Caraças, men. E não vai à baliza. Fogo. Será possível, men. O Madrid tem sido uma das melhores equipas a defender nos últimos cinco jogos disputados. Joga bem lá para a frente. Mauro Icardi. Levanta a bola para o espaço nas costas das defesas. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Carvajal estava no sítio certo para fazer o passe para a faixa. Bola para o flanco. Recebeu a bola. Vai tentar... Tome! Golaço! Jimmy! Toma lá, men. Toma lá. Já merecíamos este golo, men. Já merecíamos este golo. Depois das jogadas que temos estado aqui a fazer. Não muitas, mas algumas. Mas estamos a fazer mais jogadas que o adversário, não é? Por isso este golo, eu acho que, na minha opinião, este golo é merecidíssimo. E aqui, uma jogada de insistência. Um espaço aqui, de um lado para o outro. Aqui, apanhei-os todos. Tal. Apanhei-os todos ali em contrapé, basicamente, com o meu jogo de cintura. Parti logo ali eles todos. Ó, aqui. Recuei logo. Aquele ficou logo batido. E depois aqui, pimba. Tá, o guarda-recha também não teve aqui hipótese nenhuma, por isso. Grande golo. 1-0. E está feito. Está feito o primeiro golo, men. Fónix. Nossa. Calma, calma, calma. Calma, men. Fónix. Caraças, pá. A Sica é nossa. Isso. 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 Bola longa para encontrar a desmarcação. Vai. 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 Vai jogado. Vai jogado, men. Vai. Entrou bem a bola. Levanta. Vai lá. Vai, vai, vai. Caraças, men. Não estava lá ninguém para a recarga. Foi a sorte deles. Pessoal, estão zero, mas este jogo não está nada fácil, meu. Este jogo não está nada fácil. Aqui o resto está-nos a tentar complicar a vida ao máximo mesmo. Surgiu ali aquele golo naquele lance, naquela jogada que nós conseguimos construir. Mas tirando isso, não tem sido nada fácil lá chegar. O Madrid conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo e vai para o intervalo a vencer por 1 a 0. Vai. Bem jogado. Sintonizou agora. Estamos nos instantes. Ah, não percais, men. 1 a 0 é um resultado muito perigoso. Aí. Bem. Bem. Ah, caras. Fiquei ali parado, meu. Um contra-ataque destes, em superioridade numérica, tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. Passa de costa a costa. Vai atirar para a bola. E como é que esta bola, men? Vai à figura do guarda-redes, meu. Eu não apontei para a figura, meu. Procurar redenção depois do desastre na última partida. Sobretudo o seu técnico, bastante criticado nas suas opções para a partida. Há um conjunto de decisões menos conseguidas pelo treinador. Podem ter confundido os jogadores a deixar a equipa mais disposta às investidas do adversário. Caraças, pá. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. Ah, fogo. Vem. Vem. Põe já. Põe já. Põe o outro. Caraças. Foi o quê? Ah. Deve ter sido eu que toquei a bola para fora. Ah, tal, men. Rafael Varano. O que é que te parece até agora, Luís? A dificuldade é curta. Apenas um zero. Mas a equipa continua a ponto... Ah, caraças, men. Vitória. Passe longo à procura de Algarve. Ah, tiraria a bola, meu. Mais um tiro. Então, se forem golos agora, não, men. Havia espaço nas costas dos defesas, mas só um passe daquela qualidade podia ter furado a muralha defensiva. O passe foi muito inteligente, mas faltou a finalização. É pá, largue-me, men. Os colegas não criaram linhas de passe, mas a bola é muito boa. Fez magia com a bola. Tira o... Toma! Grande trabalho ali na linha. Tirar o defesa da frente e depois o centro. E o Icardi toma a dizer que sim. Jimmy, obrigado. E mais um golinho, mais um golinho. Aqui, tal, grande trabalho. Grande trabalho ali na linha. Atirar o defesa da frente. Apenas o defesa todo. E depois... Ó, partiu todo aqui. Depois daqui o centro. E o Icardi vai lá. Sobe. Ataca a bola. E pimba. Lá para dentro. 2-0. Grande Icardi, sim senhor. Toma lá, men. Sim, está bem, meu. Sim, está bem. 2-0. 2-0. Está bem. 2-0. Já está melhorzinho. Fogo, men. Assim está bem, caraças. Um terceiro golo, acabam com o jogo. Isso aí já está um bocadinho mais descansado, Fogo. É que se eles marcassem um golo quase ali no fim do jogo, já era um bocado complicado nós conseguirmos dar a volta, não é? Porque ficávamos quase sem tempo nenhum para conseguirmos recuperar. Tira-di, tira-di. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Bem-jogado, bem-jogado. Olha o outro. Toma! Toma lá, grande Icardi. Eu disse logo, eu estava a ver o Icardi a subir, eu ali, caminho aberto, e disse logo, olha, está lá o outro, está lá o outro. Se você entrar, está lá o outro. E pimba, toma lá mais um. 3-0. E duas assistências aqui do Tujimi. Aqui está. Eu a ver ali, o Icardi a subir, e eu ali, cheio de espaço, não é? Para conseguir se entrar à vontade. E foi o que aconteceu, e pimba, lá dentro. 3-0. Outra vez aqui. Tal. O centro. O Icardi ali a subir. Outra vez. Tal. Apanhou o guarda-redes e veio para cá, não é? Foi para a foto. Foi para a foto. Ah, sim, está bem, sim, gosto. E aí, eu tenho calma contigo, meu, o que é que tu foste fazer? Nossa, é que é nossa. É uma boa decisão do Tujimi. Ele percebeu que gostava fisicamente do jogador. Boa jogada, encostado ao flanco esquerdo. Olha o outro. Ai, caraças. O remate levado a muita força. Podia ter surpreendido o guarda-redes. Ah, não perca, o menino. Posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Bola em profundidade na ala. Mas não posso correr muito, estou na equipe por causa de esmaio. Mas eu estou todo podre. Bola fora. É lançamento. Mete a bola. Bem jogado, bem jogado. Rafael Varane, corta para longe. Ah, passa, menino. Ah, Fónix. Vai. Mete no mesmo. Bem jogado. Está com um espaço no flanco e pode avançar com a bola. Esta assistência de mijadinha, pessoal. Esta assistência de mijadinha para o atrico do Icardi. Brutal. Brutal, menino. Brutal. E o Icardi marca três golos. Três golos que foram três assistências minhas. Muito bom. Muito bom, men. Muito bom. Vou acabar este jogo com um golo e três assistências. Muito bom, men. Muito bom. Grande jogo. Grande jogo aqui que o Jimmy fez. Aqui grande passo. Grande passo aqui do Icardi. Eu vou ali definindo. Vou entrando. Vou entrando. O Icardi está ali, passo na bola e ele pimba. Golo. Não tem nada que saber, pessoal. Não tem nada que saber. Oh. Estão. Mais fácil que isto não existe. Está confirmada a goleada. E está feito 4 a 0, pessoal. 4 a 0. Um golo meu e três golos do Icardi com três assistências minhas. Está muito, muito bom mesmo. Aí está o Icardi. Ele vai levar a bola para casa mais uma vez. Ele já levou. Já nem sei quantas golas é que ele já levou para casa. Nem sei já. O que é que achaste da partida, Luís? O Madrid mostrou em campo que simplesmente tem mais qualidade. Claro que tem mais qualidade, men. Claro que tem mais qualidade. E foi o momento de chave da partida. Controlando o resto do jogo sem dificuldade. Luís, obrigado por teres estado aqui comigo esta tarde. Por hoje é tudo. Ok, pessoal. Conseguimos então aqui aguentar o nosso terceiro lugar. Temos então os resultados da 33ª jornada. Real Betis 0, Málaga 0. Sevilha 1, Real Sociedade 3. Valência 1, Lugo 0. O Valência também ganhou. Ainda bem que nós ganhámos também, não é? Atlético de Madrid 4, Tenerife 0. Real Madrid 4, Real 0. Espanhol 0, Barcelona 0. Granada 0, Celta de Vigo 1. Eibar 1, Deportivo da Corunha 0. Leganes 1, Atlético de Bilbao 0. E Villarreal 3, Las Palmas 1. Ok, isto em termos de classificação. Nos primeiros 4 está tudo igual. O Barcelona em primeiro, o Atlético de Madrid em segundo, o Real Madrid em terceiro e o Valência em quarto lugar. E cá para baixo, cá para baixo também está tudo. Desde o 9º lugar, que é o Celta de Vigo, até cá, ao último lugar, ao Tenerife, está exatamente tudo na mesma. Ninguém, não houve alterações nenhuma. Só houve alterações ali entre o 5º e o 8º lugar. É que se trocaram ali uns com os outros. O Villarreal subiu e o Málaga desceu. E o Real Sociedade subiu e o Real Betis desceu. De resto, está tudo igual. Por isso, siga. Vamos embora. Vamos embora. Vamos continuar. Próximo jogo. Ui, próximo jogo. Vai ser a 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Vai ser mais um jogo complicado. Vai ser mais um jogo complicado. Ok, pessoal. Ali nos melhores marcadores. Estou em 2º lugar outra vez. Passámos ali o Messi outra vez. Passámos, mas não ultrapassámos porque temos os mesmos golos de comércio. O Luís Soares é que está teimoso e não quer sair ali do 1º lugar. Vamos ver se a gente não consegue fazer isso. Até ao fim do campeonato, vamos ver se a gente não consegue ficar ali em 1º lugar nos melhores marcadores. Pessoal, se gostaram então deste jogo do Mago e das minhas 3 assistências e do Atric do Icardi, like-se e me apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Passem pela descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros, redes sociais e um link para desconto sem jogos no site Instant Gaming. Vocês já sabem, não é? Já sabem que na descrição há links. Convém-se sempre passarem lá e ver o que é que há. E amanhã temos aqui então um grande jogo. Jogo importantíssimo. Jogo em que nós estamos em vantagem por 1-0. Que na primeira mão ganhámos na casa, na Aliens Arena, ganhámos por 1-0. Golo aqui exatamente, e precisamente aqui do Cristiano Ronaldo. Nesse jogo ele entrou, saiu do banco e marcou o golo. Amanhã então temos a segunda mão. Vai ser na nossa casa e vamos ver como é que corre. Ok pessoal? Até amanhã então. Fiquem bem e fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto